Fala pra caralho, não faz porra, cara. Me perdoe, e eu vou passar carroça em você, eu sou o mérito. Fica focado aqui, senhor. Você é um pintinho ainda. Tá na hora de pegar sua marmita. Tá na hora de pegar mamadeira, neném. Porque tá começando mais um GOLF-Z. Aqui é GOLF-Z. Temporada 2, Esquadrão Classic. Elevação lateral com halter de 100kg. Isso é louco. Aqui ó, a galera tava duvidando que era 100kg, ó. 100kg. O vovô Maromba deu um recado pra nós. Ele falou que vai treinar e dentro de 45 dias quer se superar. Apagreceu. Tu tá com quantos quilos? 8-1. Tu tá com quantos quilos? 100kg. 100kg. Começou o projeto de 98. Pega a balança ali. Vamos tirar a prova aqui. Então, o Segagordo talvez vai ser empregado todo o empenho que o Alfa... A gente tá perdendo, tá, agora, né? É, refeição 3 da dieta de hoje. Era o quê? Oi, fami. Oi o quê, Xará? É dieta? Não é desculpa, mas eu tô dando o meu passo. Não vai ser o meu nome que vai estar aqui. É você que tá fazendo. Que isso aqui, você tá tomando um 220, você vinha mais forte, mano. Seu irmão está presente aqui, você põe a mão no fogo que é natural, certo? Com certeza. Você, já de uma semana pra cá, já tem uma evolução motória. Queria que você avaliasse o shape do Bruno Natural, pra você me dar o seu feedback, já que você falou que não conhece ele. Achei até que você já tinha se visto por aí. Vendo assim, Léo, de fato, é difícil acreditar. Difícil. É difícil acreditar. Eu só acredito com o exame. Irmão contra irmão. Imagina se o Natural passa o carro do irmão mais velho, hormonizado. Saca aqui. Vamos ver. Irmão contra irmão. Como é habitual, a partir de agora o senhor está proibido. Terminantemente proibido de sorrir. No episódio de hoje, irmão contra irmão. Treine com mais intensidade e volume com o novo pré-treino Reise. O pré-treino da Growth que chegou para te levar ao próximo nível. Fala, galerinha da Growth TV. Como é que vocês estão, Growthzinha na área? Segunda temporada Esquadrão Classic. Estamos com muita gente passando do Mens Fizik para Classic Fizik. Quem é o seu preferido? Já comenta aí quem é o seu preferido. Porque está subindo. Cada vez tem mais gente nesse projeto. E a gente colocou, já que tínhamos um integrante do nosso Growth Z, que é o Tortuguita, que é natural. Tenente Breno está aqui e trouxe um grande... Selvão! Selvão! Um grande soldado para compor e ir de contra ao Tortuguita, apesar de vocês serem do mesmo time, eu acho. Mesmo time, mesmo time. Não tem problema, a gente faz um bagulho paralelo só dos natural. Não é isso? Seu irmão está presente aqui, você põe a mão no fogo que é natural, certo? Com certeza. Você mesmo? Bruno! Bruno Natural! Você já de uma semana para cá já teve uma evolução notória. Não é possível que evolui tão rápido assim sendo natural. Eu estou botando ele no eixo, pô. Caramba, mano. Está passando um tempo comigo, está... Eu estou começando a acreditar que é teu irmão mesmo. É, pô. Porque que disposição, que foco que esse moleque tem. De uma semana para cá ele já melhorou. É, guardando o pump também, aquele dia estava frio. Mas... Aquele dia se treinou ali, desmaiou e o caralho. Sabia, Felipe, que ele desmaiou no treino aqui com a gente? Sabia não. Estou conhecendo o Bruno hoje. É um menino que já mostra uma disposição bem bacana. Estava mostrando um antes e depois dele aqui para eu conhecer um pouco da parte do DNA, da natureza dele realmente. É, o DNA do Tenente Breno. É isso. Falou que é irmão do Breno mesmo, né? Sim, senhor. O Breno mostrou aí seu potencial recentemente. Fez um trabalho muito bonito. Foi campeão. Mostrou o shape lá, encaixou muito bem. E agora trouxe o irmão dele aí para passar pelo processo. É. Você que é um exímio conhecedor de corpos, avaliador de corpos, queria que você avaliasse o shape do Bruno Natural para você me dar o seu feedback, já que você falou que não conhece ele. Eu achei até que você já tinha se visto por aí, mas não se viu. Eu acredito que não, não conversei com ele ainda. É a primeira vez, não sabia nem que ele chamava Bruno, acabei de saber. Eu sou um pouco não tão frequente na área devido aos meus compromissos, mas estou sempre de olho nas redes. Lógico, com o time. E você quer a avaliação dele como? Eu quero. De regata? Não, sem. Você acredita ou não que ele é natural? Bom, galera, se liga só a avaliação aqui. A gente vai fazer agora com o Brunão, que realmente já vem trabalhando aqui com os treinos, junto com o Tenente Breno, na área 51. Já está puxando um trabalho com ele, né, Brenão? Já colocaram o menino para desmaiar, para saber que aqui é a área 51, aqui é grofizeira. Aqui o barato é louco, né? Bom, uma das coisas que perguntaram para mim, a primeira coisa que eu cheguei, que o Léo pegou e falou, você acha que esse cara é natural? De fato, ele já tem uma estrutura muito bacana e eu vi uma foto anterior dele, mais magro. E eu até achei, pelo porte da regata, que ele tinha realmente uma massa muscular que veio mais de emagrecimento, né? Mas acho que ele comentou que estava no pump agora, né? Você treinou tríceps, braço, peito? Peito e tríceps. É, o seu tríceps está bem cheio agora, no caso, em si. Exato, então, muito grande já para quem veio do natural em si também, que ele comentou que é natural. Vendo assim, Léo, de fato, é difícil acreditar. Difícil. É difícil acreditar. Eu só acredito com o exame. Exame? Tem exame? Tem um desafio aí, Fefor. Tem exame? Lá no Instagram tem um destaque com o exame de todos os marcadores, então, LH, FSH, transaminases, texto. E tem a proposta lá. Quem duvidar, escolhe data, horário, laboratório. E só mandar o Pix do exame, faço tudo o que for requerido, dando qualquer alteração, devolvo dez vezes o valor do exame do Pix. Aí, Felipe. Quer fazer o dinheiro? É isso. Quer fazer o dinheiro, maluco? Não quero que ele gaste lá na minha clínica. Pois é, então. Pode ir lá na clínica. Pronto. Pronto. Dá para fazer lá também. Pronto. Eu não tinha pensado nisso. Pronto. O exame. Quem desafiar. Se tiver um desafiador aí que vai vir aqui peitar ele e falar que é natural também, para chegar e falar assim, eu quero saber se é natural ou não, nós vamos fazer pela clínica lá com gratuidade para ele. Vamos levar na clínica do Felipe, então. Para a gente colocar realmente lá o exame dele em dia. Então, vamos ver o shape dele aí, como é que está. Fisique é a ideia principal ou como que é? Ele tem uma estrutura de perna até por baixo da bermuda que realmente dá para... Isso. Eu vinha da Mainz, né? Eu competi três vezes já. Faz de Mainz então, só para a gente ver no começo. Eu competi pelo menos duas poses. Eleitoral muito bom. É o que eu falei quando eu conheci ele. Eu falei assim, cara, se ele tivesse essa maturidade muscular menor, eu acreditaria que ele era natural. Porque a maturidade muscular dele ainda não é de um cara que usa ergogênico há muito tempo. Pelo menos. É, pode ter usado antes já. Mas o tamanho está muito, cara. Ele pode ter usado antes. Não, ele tem uma estrutura boa. Se você for ver os encaixes, você treina quanto tempo? Então, tempo de treino total mesmo dá três anos. Mas é que teve uma intermitência ali, então desde que eu comecei são cinco. Legal. Você já chegou a suplementar com alguma coisa mais, tipo esses pré hormonal, essas coisas ou não? Não, não. O que eu já usei de suplemento foi creatina, o que eu uso sempre hoje, creatina, cafeína e leite. Aí lá no início eu usava... Você não usou para hormonal ou nada? Não. É midrong? Rol, escarol, darmes. Nem maca peruana e tribulo cheguei a usar. Esse cara dá uma pureza mesmo. Caralho, mas é um estudo. É seis marmitas, café de manhã, boldo, sete marmitas, chá de boldo para dormir e quatro punhetas. Deu certo aí. É? Deu certo nele. Deu certo mesmo, batendo umas bronhas ficou bom. Esse moleque hormonal vai dar trabalho, hein? Ah, se esse moleque botar um negocinho para dentro... É, mas a ideia é... É não botar. Continuar natural e puxar na linha. Que tamanho da moranga. Posso botar mais moranga? Não, bota a perna para jogo. Aliás, melhor, segura. Sabe qual é um bagulho maneiro que vai acontecer? Irmão contra irmão. Imagina se o natural passa o carro no irmão mais velho hormonizado. Saca aqui. Vamos ver. Irmão contra irmão. Brother for brother. Imagina se o moleque passa o carro no irmão. Caramba, mané. Que classic physique é perna, né, Felipe? É, já que os caras estão falando que é classic. Vamos ver aí qual que é as ideias desses caras aí, né? Batatinha passou por aqui. Pô, vou te falar. A genética deles é parecida, mané. Ó, são irmãos. Porra, eu vou te falar. Se esse moleque não tomar nada mesmo, ele tá perto do Breno que toma, hein? É, é. Tu toma alguma coisa, Breno? Eu tomo. Suco só, né? Eu tomo água de cantinho. Feito, né? Feito, melhorado e perdado. Eu ia falar uma outra. Show. Expansão. Não tem na Classic Physique Expansão de dorsais Apenas o Double Biceps O Breno realmente tem um volume Maior Cansa não Bruno Quase desmaiou de novo Esse moleque tem mania de desmaiar Moleque é um apagão humano Do nada ele pum, de erliga e cai Melhor pose clássica Caralho, essa disputa de irmão Vai ser sinistra O que a gente pode identificar assim É uma briga de família É uma briga boa A estrutura dos dois são bem parecidas O Breno tem um corte muscular um pouco mais profundo Tanto na parte de panturrilha Quadríceps, abdômen Todo o posicionamento dele em si Já tem uma estrutura um pouco mais densa Mas o Bruno não fica muito pra trás não O moleque tem a perna muito cheia Se ele fizer um trabalho Realmente que tenha um empenho De corte de quadríceps O encaixe muscular dele Ele vai ficar muito bem nas poses E sem contar uma coisa Se você for ver ele tem a estrutura de pose bem bacana Ele já posa bem E o Bruno tem 21 anos Cara, novão O campeonato é dia 17 de dezembro, Felipe Parte final de off-season, certo? Sim, senhor Vai começar o pre-contest, certo? Sim, senhor Começamos já Começou hoje, né? Hoje Então Devo avisar a vocês Público Terráqueos Equipe do Team Growth Que a partir de agora O projeto começa a ficar sério Para a Tenente Breno E seu irmão Bruno Natural E como é devido Como é de praxe Como é habitual A partir de agora O senhor está Proibido Terminantemente Proibido De sorrir E obrigatoriamente Focado 100% No seu projeto A partir de agora Selva Sim, senhor Você e seu irmão Fecha essa cara A partir de agora Eu quero a ajuda de vocês Novamente A ficarem de olho Se Tenente Breno Estiver sorrindo Ele vai perder ponto Com a gente Beleza? Isso não acontecerá jamais Certo? É, eu sou De família Mas quando sabe Que um tempo lá na lua Não peguei esse tempo De selva Não consegue Não vai conseguir? Não Então o senhor já pede Para sair do desafio Do sorriso Desafio do sorriso Não é comigo Já temos um desistente Senhores É isso mesmo O senhor quer Corrupto O senhor quer desistir E ficar liberto Para sorrir E ficar Zanzando por aí Solto Desistir não é uma opção Só para mim Então o senhor não vai sorrir Jamais 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 Eu vou compensar pelo tempo Sabe o que aconteceu? Com o pintinho Que não tinha cu e foi peidar? Explodiu Sabe o que aconteceu? Com o pintinho Que peidou E tinha o cu largo Virou do avesso E o senhor não pode sorrir A partir de hoje Sim, senhor Primeiro teste Foi concluído com sucesso Sim, senhor Me ajudem a confiscar E fiscalizar Não é o seu trabalho Fiscalizar o povo? É isso aí Então me ajudem a fiscalizar Tenente Branco Pode fechar A partir de agora Como que é? Selva Selva Tchau Tchau